Eu tô super atrasado aqui Eu marquei de encontrar o Estevam, era 9h Já são 9h10 e eu tô saindo de casa agora, tá ligado? Mano, nós acabou de chegar aqui no pump Não tá cheio ainda, ainda tá cedo Acho que não é 11h ainda, mano E é isso, mano, vamos tentar fazer uma cobertura aí pra vocês, mano, do rolê de hoje Acordei atrasado, mas tamo aqui, né? E vamos ver o que vai ser do rolê, mano Mano, salve aí, Estevam Ó, temos mais um ABMX aqui, ó Esse aqui acho que é do alemão Colocar o capacete, né? Ó, segue aí, ó Tá aí, as bikezinha Aí, mostra seu pé de vela aí que você tinha quebrado Ó, essa aqui é a nova solda É uma solda monstra aqui E pra falar, eu manquei errado ainda Mentira Montei, ó, a parte aqui de dentro, tá vendo, ó Errado, ó Nossa, mano Montei errado, ó Ah, pelo menos a solda tá certa já É Acho que eu vou desmontar Vai desmontar agora? Vamos lá Vamos lá, né? Vai que só a bobina Bora Faz cinco dias, mano Que eu já tô sem andar de bike Acho que até desaprendi a da bob, tá ligado? Eu não queria ver o pé de vela Assim sai ver o pé de vela Cê é doido, bicho Agora cê tem que pintar o pé de vela de preto, hein, Estevã Deixa eu não Vou deixar assim Só nas gambiarras aqui, mano Tirar o bolo com a chave do carro Vai te pé de vela pra lá, doido Cachorro Cachorro? Cachorro Cachorro, tá com a chave do carro Cachorro Relaxa Caraca, mano Tem um rolamento no escavamento do seu carro Não, mano Você tem que gravar isso, velho Nossa, mano Ele gira Não, não gira, não Mano, que bagulho da hora Nossa, eu sujei minha mão Vamos voltar aqui pro conserto Galera, o Estevã faz tatuagem, mano Nossa tatuagem dele, ó Quem quiser fazer tatuagem, ó Dá um salve aí Deixa aí nos comentários Que eu passo o contato dele Que ele faz nossa tatuagem da hora Puxa, o bagulho ainda tá torto, hein Caralho Ah, agora acertou Agora acertou Agora está tudo certo Só pegar e andar Só três meia na base Tá, poxa Passa igual eu Não tem chave, ó Pegar a chave do coisa Então a chave boa Improvisa Já era, fi Aqui é só nas gambiarra, mano É rolamento no escapamento do carro É gambiarra na hora de arrumar a bike É assim mesmo Solda pé de vela Tá certo, cara É isso mesmo Tá bom, mano Vai quebrar a chave aí Vai dar a barra Peguei a chave aí, ó Caiu a chave Tô Agora sim, mano Bora andar Vai dar a barra Aí vamos ver quem consegue dar o maior bob aqui, mano. É, foi harto, foi harto. Acabou. É, foi harto, foi harto, foi harto. É, foi harto, foi harto. O que é isso? É caralho! Caralho, eu queria pra ida fazer isso, mano! É caralho! 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 Isso é caralho! a terceira tentativa a cabeça cabeça tem que afogar na cabeça foi quase de primeira vai de quinta tentativa então vou dar mais três chances se você não acertar nessas três chances a gente vai fazer um outro vídeo de você tentando 3b mas tenta acertar cara aí tá bom deixa eu falar uma coisa aqui falei falei a minha outra novidade no canal galerinha nossa também é novidade fússica eu vou fazer minha própria série dentro do canal sério é esse cara é sério porque olha só agora dá pra gravar moleque esse aqui tem bastante memória eu tava pensando em gravar só que sabia que você ia gravar hoje aí vou começar a gravar de semana mesmo aí sim mano evolução é nóis toca aí e vou lá três tentativas ensinou acertar se não acertar nós vai gravar outro dia em duas tentativas com essa foi seis você tem mais duas vai a última tentativa em a última a última só tem mais uma se não errar se você não acertar agora só no próximo vídeo em tá bem joão tá suave levanta aí caralho caralho que merda olha o machucado machucado olha eu machuquei no meu lugar de novo acontece 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 só no próximo vídeo agora vai tentar 3b e aí e aí